Iniciadas em 2007, as obras da transposição do Rio São Francisco atravessaram os mandatos de Lula, Dilma e Temer, com sucessivos prazos descumpridos. No governo Bolsonaro, a situação, que já gera um irremediável descrédito na população, permanece a mesma. Ainda predominam incertezas sobre a chegada da água ao Ceará e ao açude Castanhão. A última promessa aconteceu em meados de fevereiro. Após uma reunião entre o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e o governador Camilo Santana. Segundo o ministro, as águas do eixo norte da transposição chegariam ao Ceará já neste mês e ao Castanhão no próximo semestre. Promessa impossível de se concretizar, já que as obras estão paradas há quase dois meses. Líder do PDT na Assembleia, o deputado Guilherme Landim deve presidir a mais nova comissão de acompanhamento das obras da transposição, que será instalada amanhã na casa, com o objetivo de cobrar esclarecimentos e acelerar encaminhamentos junto ao governo federal. Nós estaremos amanhã elegendo o presidente e o vice-presidente, para que a partir daí a gente comece as visitas em loco, visitando a obra, conversando com a empresa que está lá, conversando com o sindicato, que está agora numa greve que já vai para quase 60 dias, e a obra completamente parada nesse trecho entre Salgueiro e Jati, aqui no Ceará. E para que a gente possa também ir ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ver quais são os prazos, ver o que é que o Ministério está fazendo para a volta dessa obra. E também, já na semana que vem, temos um convite para ir ao Pernambuco, para uma audiência pública tratando sobre os problemas das agrovilas. A comissão é a terceira montada na Assembleia, com o objetivo de acompanhar as obras, desde que elas tiveram início. O grupo agora conta com nove deputados, entre eles o líder do governo, Júlio César Filho, que aponta informações desencontradas por parte do governo federal. O que nos chega é que os recursos estão bloqueados. Nós queremos saber o motivo, se há previsão de que os recursos voltem a fluir, conforme estava sendo feito em governos anteriores. E vamos tratar, obviamente, dos recursos que estavam vindo, cerca de 30 milhões por mês, para o Cinturão das Águas, que é onde vai distribuir as águas do Rio São Francisco, que chegarão ao Estado do Ceará. Para o deputado Queiroz Filho, que também integra a comissão, o impasse da transposição coloca outra pauta entre as prioridades da casa, a planta de dessalinização de água marinha para a região metropolitana de Fortaleza. Sempre houve uma discussão sobre o custo que essa água dessalinizada teria, mas hoje o Estado do Ceará, com um potencial de geração de energia eólica e um potencial de energia solar, já consegue, já conseguiria, pelo menos a princípio, gerar uma água ou produzir uma água fruto da dessalinização num preço competitivo até da água que a gente traz hoje do Castanhão.